Só que digamos que eu queira fazer uma rotina onde essas informações, elas sejam paramétricas. Ou seja, o cara vai pegar a rotina e é o usuário que vai digitar aqui qual é o início, qual é o fim e qual é a quantidade de elementos dessa sequência, beleza? E você vê aqui que beleza, o code block está massa, ele criou aqui. Só que para eu conseguir alterar esse número, eu tenho que vir aqui no code block, eu tenho que apagar o 50, eu tenho que digitar o 60, se eu quiser mudar para 60. E existe uma forma muito mais inteligente para fazer isso. Nós podemos adicionar variáveis nesses nossos códigos aqui do code block. Então, por exemplo, se eu chegar aqui no 5 e ao invés do 5 eu digitar número inicial. Número inicial. E se eu clicar fora, vê o que vai acontecer. Olha que legal, gente. O que é que aconteceu aqui? Primeiramente, o code block está dando um aviso aqui, dizendo que essa variável aqui, esse número inicial, ele precisa de um valor. Não temos nenhum valor ainda. Mas olha o que aconteceu aqui, olha. Eu criei, eu acabei de criar aqui no meu code block uma variável para que aqui agora, nessa porta, eu possa vir aqui com um node de number e adicionar o meu número. Então, agora eu trabalho por fora. Olha que legal, 12, 11, certo? E aí agora eu tenho isso aqui como uma variável. Lembra das equações lá de matemática? Então, isso aqui é a minha variável. E algumas coisas que você precisa entender sobre essa variável, tá? Você precisa, tem que ser um número, tem que ser um nome, aliás, tem que ser um nome aqui pegado e tem que ter, se eu não estou enganado, você precisa, você não pode, na verdade, fazer tipo número final, certo? O code block, ele não vai entender, certo? Porque ele não entende isso aqui como uma variável. Então, a sua variável, ela precisa ser, é um nome pegado, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei número final, número inicial, número final, certo? Se você precisar colocar, sei lá, número 01, tá? A sua variável também vai funcionar. Lembrando que você precisa, se você for colocar número, você precisa misturar letra com número, né? Por exemplo, o N01, opa, N01, ele criou minha variável aqui, N01. Porque se você digitar apenas 01, aí já é o número, né, gente? Aí paciência, né? Aí ele não vai criar a variável, ele vai pegar esse valor numérico que você digitou. O N01, 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 o